A lixadeira orbital QS800, também conhecida como lixadeira de palmo ou lixadeira treme-treme, serve para fazer trabalhos de lixamento onde eu preciso de acabamento no material. Eu posso lixar madeira, plástico, madeira bruta, materiais sintéticos e também parede. A lixadeira orbital, que serve para acabamentos, utiliza um quarto de folha de lixa, ou seja, o tamanho da lixa padrão do mercado é esse. E dividindo ele em quatro pedaços, eu vou obter o tamanho certo para adequar a minha máquina. Além disso, eu tenho o interruptor selado contra pó, permite assim uma vida útil desse equipamento muito maior. Essa ferramenta possui um sistema de aspiração de pó, que é jogado para dentro do coletor. A QS800 possui 180 watts e 15 mil oscilações por minuto. Por que oscilações por minuto? A base da máquina faz esse movimento, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. A QS800 possui 180 watts e 15 mil oscilações por minuto.